Olá, tudo bem? O Minuto Bond de hoje é dedicado aos estudantes que disputam uma vaga na Universidade Estadual de Londrina. O resultado da primeira fase do vestibular 2018 foi divulgado hoje, ao meio-dia. No portal Bond você pode acessar a lista e saber se passou ou não. A segunda fase do vestibular da UEL será realizada nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. As provas aplicadas serão de línguas, literatura, disciplinas específicas e habilidades específicas. Deixo aqui um parabéns a todos aqueles que passaram na primeira fase do vestibular da UEL. Eu fico por aqui, um grande abraço e até segunda-feira!